Olá, eu sou o Marcos, na leitura de hoje eu irei apresentar pra vocês Star Wars Capitã Fasma, ou Capitã Fasma, os quatro volumes da Capitã Fasma, tá? Então, volume 1 aqui, volume 2, volume 3 e volume 4. Eu vou resumir os quatro volumes, essa é a versão americana, então ela é super curta, ela tem, não sei se aparece numeração de páginas, não tem numeração de páginas, mas tem, sei lá, 10 páginas, 15 páginas no máximo, cada um chutando alto, tá? No Brasil, se não me engano, foi lançada em duas versões somente, e aqui a americana, engraçado, a versão americana pra nacional, ela sempre tá cheia de propaganda dentro dos quadrinhos, né? Então, ó, tem cada, sei lá, cada x páginas tem uma propaganda aqui, então vamos lá, quer ver, ó, deixa eu achar mais uma propaganda aqui. Aqui, mais uma propaganda aqui, virei três páginas, duas páginas de quadrinhos e mais propaganda. Mais uma propaganda dos inumanos aqui agora. Enfim, e quanto à propaganda, pelo menos eu achei interessante que tem a propaganda do Destiny, né? O Destiny, algo que eu acho que a Galápagos podia fazer com a Panini, né? Aproveitando aqui, a Galápagos podia colocar a propaganda do Destiny nos quadrinhos da Panini, né? Lançados no Brasil. Eu até nem sei se tem, né? Até porque eu acabo não acompanhando muitos quadrinhos oficiais aí, e eu peguei emprestado essa coleção do amigo meu que é desenhista, o Rick Trolla, e tem coleções e coleções de quadrinhos, e ele fez o The Displaced, que tá aqui em cima, tá? E já tem resenha no canal, no volume do volume 2. Bom, o Capitã Phasma vai contar, então, o que aconteceu com a Phasma no final do Força Awakens, Despertar da Força, até os últimos Jedi, tá? Então você vai entender... Na verdade, até os últimos Jedi não. Como ela chega a encontrar a primeira hora de novo para chegar nos últimos Jedi. Se aconteceu algo no meio ali, a gente não sabe direito. Apesar que o filme é sequencial, né? Então realmente é de um pro outro. É isso aí. Bom, o que a gente descobre logo na lata é que quem abaixou os escudos da base Starkiller, né, o Mundo, né, que é a Estrela da Morte nível, volume 10 aí, foi a Capitã Phasma, né? Ela abaixou os escudos da base Starkiller para que a Resistência pudesse entrar e destruir tudo. E aí um Tenente descobriu isso e guardou as informações e foge. Ela começa a caçar ele, e nessa caçada eles vão encair no planeta, nesse planeta ela precisa disfarçar para não ser reconhecida como agente da primeira ordem, ela acaba auxiliando, numa primeira impressão, ela auxilia a população desse planeta a enfrentar alguns problemas, e na verdade ela está usando a população como bucha de canhão para alcançar os seus fins, né? E aí até chegar um Tenente. E ela realmente alcança esse Tenente, executa o Tenente e mostra a grande crueldade que ela tem, e aí ficam algumas questões em aberta, tá? Ela desce nesse planeta, executa o Tenente, resolve a missão dela e volta a encontrar o General Hux lá na nave, na nave... Eu não lembro, deixa eu ver com o volume 4 aqui, cadê? Executor, executor, né? Executor, não é isso? Não, finalizer, o finalizador aí, que é quando ela volta para a primeira ordem, encontra a primeira ordem que está com o finalizador ali. E, enfim, o quadrinho é muito desenhado, eu gostei muito da arte, é muito interessante, mas como história eu achei bem... sei lá, é uma história da Fasma, o pessoal curte a Fasma, e já que ela foi usada tão de forma medíocre no Despertar da Força e depois tão medíocre, né? Apesar que esse quadrinho foi usado antes dos Últimos Jedi, então quem leu na época sabe que esperava mais dela nos Últimos Jedi. E como já está aqui muito tempo depois, a gente sabe que ela também foi usada de forma medíocre lá, né? Enfim, é um personagem subutilizado, na verdade, e o quadrinho tenta dar uma grande utilização para ela, uma grande função, um monte de coisa, e não responde nada. Muito pelo contrário, deixa com muito mais perguntas e ponta as fotos de qualquer outra coisa. Por que Cargazago abaixou o escudo? O que ela tem contra a primeira ordem? Por que ela segue a primeira ordem? Então, se ela abaixou os escudos para que o planeta fosse destruído, não tem resposta. E ela volta a servir General Han, que você vê claramente que tem alguma coisa do passado dela que assombra ela, e ela tem receio disso, não tem quem descubra, ela tem que ter uma pose de força, né? De extrapolar muita força, de expor muita força, né? De demonstrar uma pessoa firme, concisa, enfim, força, tá? E no final, a trama principal, que é a corrida dela, resolve ok, mas o dilema verdadeiro lá, que é saber por que ela abaixou os escudos, eu não encontrei resposta. Eu não encontrei resposta, e que eu saiba, não tem resposta em nenhum outro lugar, né? Nenhum livro. Bom, esse primeiro é o primeiro quadrinho que eu estou entrando em contato com o... do Star Wars aqui. E segundo ele, né, o... Aqui no próprio quadrinho, aqui na base, você vai ver, ó... A fonte de usar é a cor, tá bem ruim de ser lida, mas... Tá dizendo aqui assim, a continuar em Star Wars, os últimos Jedi, né? The Last Jedi. Ou seja, os últimos Jedi. E a gente sabe que os últimos Jedi não tem resposta pra isso também. Ela simplesmente aparece também lá, e acaba lutando com o fim, enfim. Enfim, né? Esse quadrinho é bacana, é uma arte muito legal, mas... Pra mim, não agrega nada, não respondeu nada, não serviu pra nada. Se o pessoal reclama que geralmente a Disney é muito comercial, realmente, esse quadrinho é uma prova realmente do lado mercenário da Disney, né? Porque... Sem propósito. Literalmente sem propósito. Eu... Eu acabei... Eu tenho mais contas do que prós. Porque a arte é legal, a história é ok, mas no final não serve nenhum. Eu prefiro mil vezes mais os livros. Eu vou acabar vendo se um amigo me empresta mais revistas, mais quadrinhos, pra eu poder estar fazendo review aqui no canal. E pra gente chegar a alguma conclusão, né? E vocês? O que vocês acharam? Vocês que leram aí o quadrinho, né? Em português? Já saiu tudo? Saiu as quatro? As quatro? Aqui, pelo menos em inglês foram quatro, né? As quatro capas aqui. E... Em português, aparentemente, foram duas. Foram duas. Talvez juntem duas. Duas edições aqui em uma nacional? Não sei. Enfim. É... O que vocês acharam, né? Eu quero saber a opinião de vocês aí, pra gente poder conversar e ver se a gente chega num... Um debate legal. É isso. Esse aí foi então o Capitão Phasma, né? O caminho para Star Wars The Last Jedi. Os últimos Jedi. É isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima leitura. A gente também não vai pegar no canal £10, no livro! Um fio à paella, né? Would you like that favorite? Um fio ao ver se você tiver no youtube de outro vídeo, aqui... Pra vocês terem todas as Bjornice. Uh, tá. Em português? Uh, tá. Uh, tá.